Bom passe na frente, vai sair na cara do gol, olha o Boa Esporte pra abrir o placar, gol! É do Boa Esporte, um minuto de jogo, um minutinho, uma falha, um vacilo, uma bobeada incrível da defesa do ABC. O torcedor aplaude, mas não deu pro ABC. Veja aí no replay, o ABC faz 1x0, Betinho, Betinho, Betinho é o nome dele! Bola na área, o cruzamento, subiu, olha o desvio, a chance do empate! Gol! Gol do ABC! Aos 34 minutos, Rodrigo Silva põe pra dentro, o ABC chega ao empate, faz 1x1 pra delírio do torcedor. A bola foi cruzada na área, tá aí o replay. O Rio tradicional bate, rebate, e ela sobrou pro cutucão do Rodrigo Silva. Botou lá dentro, o ABC empata, 1x1 pro time de Natal, 1x1 pro Boa Esporte. Pileu fez o levantamento na área, Gilmar subiu pro toque de cabeça, pro Rodrigo Silva no meio da área, e o gol do ABC! E o gol do ABC! É do Lino! E do ABC! No frasqueirão que vai a loucura! O ABC faz 2x1. Tava apertando, tava pressionando, tava amadurecendo o gol do time da casa. Você vê no replay, ó, subiu bem o Gilmar pra tocar de cabeça. Depois o Rodrigo Paulista dominou, botou no meio da área. E o Lino, o zagueirão, apareceu pra dar um pico nela, botar pra dentro. Gilmar, Rodrigo Silva, Lino, o nome do gol! Agora o ABC tem 2x1, o Boa Esporte tem 1x10 do segundo tempo, o time da casa põe o placar na frente. Vem bola na área. O Rodrigo Silva vai subir e bateu com o joelho! Gol! É do ABC e do seu artilheiro! Rodrigo Silva deixa mais um na rede do Boa Esporte! Eu cantei, ele vem pra bola. A bola caiu, ele mandou de coxa, de joelho, do jeito que deu pra guardar mais um! Comemora o torcedor no ABC, olha aí, ó. Ele vem lá de trás, de trás da marca do pênalti. Passa no meio da zaga e empurra pra dentro. Júnior te embora a cobrança. Ninguém marcou o Rodrigo Silva. E ele, do jeito que deu, botou pra dentro 3x1 o ABC. E aí E aí